E aí E aí E aí E aí E aí Fazer entrevista amanhã Tô que cobrar cinco e meio velho E aí Tá mano tô de aviso né Mas já tem que procurar outra coisa Já né mano Aí como eu tô de aviso eu vou quando eu quero né mano Se eu acordar e falasse aonde eu tô bem pra trabalhar Mas eu vou mano Mas é errado acontecer né velho Daí eu não vou não mano 10秒 Dois E aí 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 Tchau, tchau. 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 Arquear arqueado é os caras mais foda, hein, mano Tá aí, japa Tô, tô Eu tenho a tampada, jogaram as duas, uma a três partidas A mulher deixou? Não, não tem que deixar, vai dar uma boa Ah, você tá jogando escondida então, coisa feia, hein Caralho, mano, sua mulher tá morando aí com você, mano É, mais ou menos Ou você tá morando com ela? Não Eu tô aqui, na casa dos meus pais Então ela tá morando aí com vocês? É Caralho, mano, se fodeu Como assim? É Tomou uma ranqueada, mano Caralho, mano Ih, mano, volta, volta, volta Ih, deu erro Deu erro essa aí, mano Aposto que sua mãe é que puxou o bagulho aí, mano Hum Hum Álvaro has gone offline Hahahaha Nossa Boa bosta, velho Ela chega Oito Oito às dez horas Que é a hora que o pessoal tá jogando ainda Aqui Ui Vai ranquear assim? Cês vai deixar É, lógico, mano Vocês vão ter que carregar vocês de novo? Ah, não Quero ver se vai carregar nós em ranqueada, mano Aqui é 14 barra 1, velho Hahahaha Na casualzinha Casualzinha é fácil, tio Hahahaha Casualzinha é diferente, né, mano Tira que na casual eu faço 2 barra 7 Não, ao contrário Oito Ai, os caras do Randall também, né Nossa, o maluco é level 20, mano Acho que é a primeira ranqueada que ele vai, velho É, mano Ah, mano Os caras aqui, se Duas semanas de Sessenta Fala um nada Seus viciado Não, não, não é viciado, mano É que faz tempo, hein, mano Faz tempo que lançou o jogo, mano Ai, mas é mó fácil Eu comprei Eu comprei logo que lançou o jogo, mano Tô 41 já Já passei o Alan, se tu me dá Olha Ai, vai começar a chorar Ah, mas eu não fico Tietongo jogando Ah, eu jogo um monte de jogo Não tem como ficar forte em um monte Não tem como ficar forte Não tem como ficar forte em um monte 17 Azul, Max O Álvaro Álvaro Oi Já tentou deletar os dados do jogo e colocar o CD de novo pra ele e colocar os dados de novo? Não, por quê? Então, isso pode resolver seu problema Pode ser que na hora que tava passando os dados do CD pro videogame, deu um problema Do som? É Ah, acho que vai aparecer amanhã Pode deletar os dados do jogo Tá zoado, mano E cara, essa botagem tá mandando convite, velho A verdade é que só as vezes acontece, mano, do nada Começa a... Agora a gente já entrou na ranqueada, já, mano Não tem lá embaixo Aqui, ó, né Já quitou um lá Acho que eu tenho que ganhar umas 4 agora pra subir platina de novo Porque depois que eu subi platina, eu perdi 3 seguida E o cara emboluca da platina Aqui é assim, o sistema é violento Caralho, o Diogo, o Diogo, vou te falar, hein, mano O maluco tava lá com os caras lá Tava lá com os, com, aliás, o Diogo tava com nós Aí ele saiu daqui, foi lá com os moleque lá E agora tá lá com os caras, mano Fala pra mulher que não vai precisar ir agora não, mano Tá lá com os caras, tá lá com os caras Tá lá com os caras, tá lá com os caras Tomou, né, carinho Teste já, já coloca o mute já, hein, mano Nossa, eu destruí a janela aqui, mano Quase tomou o último Tá aqui, ó Você não tem mais mute não, mano? Ah, tá escada o outro Ó, tem um na escada Quase veio todos do time, V10 Foi nessa janela aqui, ó O mute Foi ali, ó, ali no chão, ali Tem um na escada lá Tem um na escada lá Tem um na escada lá O ultimo é o Fuse Não, o Fuse morreu O ultimo é aquele cara da Doze, ó A Buck, ó E ele tá com pouca vida Deu um estilo de Doze na cara dele Passou aqui, mano Filha da puta, mano Ele tá do lado esquerdo, mano Ele tá do lado esquerdo, mano Do lado esquerdo Na porta do lado esquerdo Olha lá Correu pro cartinho, correu pro cartinho Correu pro cartinho Ah, cd Ah, não acredito Passou Olha quanto corpo ali no chão Olha quanto corpo ali no chão, aí nesse lugar, véi Olha isso Ele deu as costas pra mim Mas aí passaram a minha frente Peguei logo um lá em cima, lá Vou começar O cara tava destruindo tudo, véi Lá em cima eu peguei Fiquei só paradinho Ele veio, dei tiro de Doze até a morte Filho maluco Dois kills, dois assists Use esse fio, use direito pra ele É um de três O jogo depende disso Meu, acho que eles estão na sala do controle lá, hein Sabia Ah, mano, sempre tem... Ah, que game Camuflagem de zebra Não acredito Os caras compram PEC O bagulho de game Não, mas você compra o PEC Separado Com gold Ah, eu tô com o Defender Touch Glass Alguém vem buscar Ih, tem cara que foi Tô bom já Ah, não, não Refusal Quebra ai, quebra ai Alvaro, quebra ai Eu tenho que atacar o coi, sua cu Ah, já joguei já mano, já joguei os dois já Os dois não né, já joguei os três já mano Errou Vamos mandar um drone lá dentro, você vai ficar os caras Ah mano, acertei o tiro na cabeça do castro, o castro não morreu mano, vai se fuder mano Atrás, atrás, atrás Descutei 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 Nossa Nossa, ainda estuprou ainda no chão, o maluco até quitou, ó Bota o mesmo lugar que deles Eu acho que eu vou estourar essa parede aqui, vira, será? Nem precisa, hein, mano O SC4 aí, mano Álvaro Oi Vem aqui, mano Rápido, mano, rápido, rápido Ai, mano Ah, meu Deus Bem na hora, bem na hora que você entrou, você tomou, mano Caralho, mano Mano, eu vou falar pra vir correr Ah, nossa Vai ser, nossa Mas não era pra vir por aí, né, mano Caralho Nossa, quase tomou Esse cara vai entrar aqui agora, mano Ah, atirei no drone, mano Atirou no drone, aham Tinha o drone, mano Tinha o drone ali na estante, lá, ali, espotando, mano Só tomei no drone Aí você entrou, você entrou correndo, você tomou, mano Nossa, velho Eu caí aqui embaixo, mano Ah, tinha outro sendeiro agachado ali, nem vi, o de fora me matou Caralho, cadê a escada dessa porra, mano? Abantona, abantona, abantona Eu não vou conseguir Tem gente plantando Ah, isso, mata amigo Boa Nossa, mano Nossa, levou dois Ah, que maluco mentiroso, hein, velho Vou te falar, hein, mano O maluco atirando ali no chan Ainda dei tiro nele Nossa Nossa, mano E aí Como o cara tá vendo que tava ali? Mentiroso, ele me matando, velho Eu vim de doze, me atirando os caras, o cara nem me viu, me atirou e me matou, velho Esse maluco foi mentiroso, vai morrer, Alvaro, igual mesmo, mano Boa Deixa um drone em outro prédio aqui em cima pra você ver... Ah, isso era no marrom Não Ninguém está protegendo a B, não estouraram o feto e não fizeram nada. Eles vão abrir um buraco ali mano, abriram o buraco aí mano, eles estão atirando só com a arma. E aí aí aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó! Vou quebrar aqui, mano. Nossa, mano, esse cast é muito mentiroso. Ah, bem quando eu fui olhar a porra da câmera, o cara saiu bem no mesmo segundo, cara. Vem matar ele se ele não tiver, se ele não tiver servido lá. Filho da puta, filho de uma puta, velho. Que arrombado, velho, no mesmo segundo. O Hulk tava na B, o Hulk tá... Tem um Hulk na B. Ali, ali! Mito. O Hulk castor e o Doc, cuidado. Não deixa o Doc deitar não, sim. Ai, caralho! Porra, mano, eu caí, velho. Eu tô aqui embaixo, mano. Ele tá desarmando, ele tá desarmando. Tá desarmando, Thiago, entra. Oh, não é... Quando plantar, senta, mano. Pera, caralho. Pera, caralho. Pera, caralho. Pera, caralho. Pera, maluco. Ganhou duas redadas seguidas já, velho. Pera, não é isso não, mano. Pera, caralho. Para de ser apressado, vamos ficar na boa, de boa, velho. Pera, caralho. Sim. Pera, caralho. Pega a colete A janela está bugada para mim. A janela está pegada. 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 A janela está pegada.